O APTV já está de volta e aqui na cidade de Monte Verde, o lugar lindo e abençoado por Deus. E é claro que eu e o Pedro estamos aprontando aqui, né Pedro? É verdade, Ivone. A gente dessa vez, ela não me mandou fazer a aventura, ela veio se aventurar também. Agora eu quero saber se você é corajoso, porque aqui na Fazenda Radical, a gente vai enfrentar a terceira maior tirolesa do Brasil. Gente, ela tem duas etapas. A primeira chega a 60 metros de altura e a segunda com 65 metros. Preparado? Muito, quase um quilômetro de tirolesa. Bom, para explicar um pouquinho sobre esse lugar super gostoso, a gente fala aqui com o Wilson, que ninguém chama por Wilson, é pezão, né? Pegou o apelido, né? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada, viu? Olha, é um prazer estar aqui de novo. A gente já mostrou aqui no APTV, muitos anos atrás, quando abriu esse espaço maravilhoso, onde você pratica esportes radicais com segurança. Então é muito bacana. Quantas pessoas passam por mês nessa tirolesa, que é a terceira maior do Brasil? A média nossa é em torno de mil a mil e duzentas pessoas por mês. Mas é seguro? Cem por cento seguro, claro. Nunca aconteceu nada de acidente? Não, não, não. Nada, nada. Nem um arranhãozinho. E quais as atividades que vocês oferecem para o turista? Bom, nós temos como carro-cheve a nossa tirolesa, né? Temos o arvorismo, temos parede de escalada, temos cavalo, quadriciclo e temos uma caminhada também, que é uma atividade nova, hein? Uma fazenda bem grande. A gente oferece esse serviço também, uma caminhadinha para quem vai ficar esperando, por exemplo, pode caminhar com a gente. É verdade. E a natureza aqui é linda, né? Aqui é a Serra da Mantiqueira, gente. Imagina. É belíssimo esse espaço, o ar puro. Eu falo que é perfumado aqui nesse lugar. É maravilhoso. Parabéns. A gente vai fazer agora essa tirolesa, tá? Combinado? Bora. E o Pedro vem comigo. Ele tá aqui, gente. Ele fez assim, por cima dos eucaliptos, Vânia. Pois é, mas ele não amarelou, não. Ele é firme, viu? Firme, firme. Vamos colocar o equipamento? Vamos lá, vambora, gente. Então vem. Vem comigo. Quero te desafiar a você vir pra cá, pra Monte Verde e fazer essa tirolesa. Depois você me conta. Manda lá pra gente notícia no Face. Eu duvido que você tenha coragem. Vamos fazer? Então vem. Bora lá. Ah, meu Deus. Levanta o seu pé. Vamos ouvir. Tchau, Vânia! Uhul! Tchau, Vânia! Tchau, Vânia! Maravilha! Delícia! Adorei! Só aguardar um pouquinho. Gente, é uma adrenalina. Eu fechei os olhos no começo, eu confesso. Porque dá? Dá mesmo. Dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho, né? Um friozão. Mas vale super a pena. Delícia! Sentou no equipamento e... Meu Deus! Que maravilha! E aí, Pedro? Muito, 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 muito real. Muito legal, muita adrenalina. Vocês precisam vir pra cá, pessoal. Bom, agora é a segunda tirolesa, né? Na verdade, quando você compra o pacote, você faz as duas. Essa é a segunda parte dela. E essa, você sai dessa altura aqui com a cara e a coragem, né? Vem comigo! Posso ir? Pode ir. Beleza, tchau! Tchau! Uhul! Uhul! Gente, é maravilhoso! Uma adrenalina saudável, gostosa. É um passeio que eu recomendo, viu? É maravilhoso. Você tem que vir pra cá, Monte Verde, fazenda radical. Tchau! Shhh! Shhh! Yeah! Shhh! 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 Shhh!